Bom, agora eu quero trazer pra cantar aqui, que essas meninas já tem uma história linda, maravilhosa E daí a gente, eu avaliei vocês como uma dupla, uma dupla sertaneja de verdade Sim, obrigada Juliana Inclusive eu queria trazer o menino aí, que hoje é o que está gestando a carreira de vocês Pra contar um pouco da história, porque a história dela é muito bonita E ele vai vir aqui pra contar um pouco da história Inclusive a gente quer agradecer a ela Vocês vão ver a história dessas meninas, o Brasil tem que ver, já tiveram em outros programas Já tiveram lá no Kleber, já tiveram no nosso Mas agora com uma outra estratégica, né? Na verdade eu tenho um grande carinho por vocês duas Obrigada Porque eu conheci vocês e conheci vocês através da história E sou amigo de vocês Você sabe o carinho que realmente eu tenho por vocês E o que eu desejo pra vocês Nós consideramos você o nosso paizão da música Porque no momento que a gente estava ali querendo desistir, você ligava pra gente Não, vai em frente Vai em frente, arruma um empresário E que Deus, assim, já direcionou a carreira de vocês Eu fico muito feliz Obrigada É o pai de vocês A história delas é fantástica, né? E você é o empresário Na verdade, a gente está fazendo a direção artística do trabalho delas, né? Tem um investidor que está com a gente, que é o Stênio da Blumenagem E desde já eu quero agradecer, Juliano, você pelo carinho, a toda a produção do programa O Daí, ao espaço que você tem dado pra nós e pra outros artistas também E esse aqui é o presente pra você Obrigado E eu conheci ela também O Daí também, sempre apostou O Daí é um dos nossos grandes parceiros Gente finíssima, né? E esse trabalho você faz parte Porque foi através desse programa do Arena Brasil Que eu conheci a Ana Paula e Karine Viola Quando eu vim participar E através desse programa começou a nossa parceria Que graças a Deus tem sido um sucesso E a gente está viajando por todo o Brasil com esse novo trabalho Tem música ali que está no Batidão do Barretão Que é a Mulher Bruta também Que a gente vai estar fazendo aqui Viajando o Brasil todo Divulgando esse trabalho E você faz parte dessa história Você e toda a produção Obrigado Olha, eu estou aqui pra sempre contar A gente já faz parte de história de tanta gente, né? Então, conta a história um pouco dessas meninas Por que o motivo Você fala assim Eu fui lá, conheci E abracei a causa dessas meninas Fala aí Ana Paula e Karine É uma dupla que vem do interior de São Paulo Da pequena cidade Bom Sucesso de Tararé É uma cidade de aproximadamente 3.800 habitantes Vem de uma família simples, humilde, né? De lavradores também Que trabalham na roça Eu conheci através do programa Vi que tinha um perfil diferente Porque hoje a galera está caminhando Na pegada mais universitária Só que como eu venho também do interior E já trabalhei com outros cantores Nessa pegada sertanejo mais antigo Eu falei, poxa, eu acho que a gente pode juntar o útil ao agradável Juntar o trabalho, a estratégia, a força de vontade Que a gente tem aplicado com o talento das meninas E quando eu vi, eu falei Eu acho que pode ser lapidada alguma coisinha Como um garimpeiro encontra um diamante Ele encontra um diamante e lapida Para depois colocar no mercado Foi o que aconteceu A gente vem fazendo esse trabalho de lapidação Um trabalho de estratégia E graças a Deus o trabalho está fluindo Mas conta um pouquinho da história dela Lá da cidade Como é que vocês começaram Por quê? Então, eu comecei pequena Eu tenho essa paixão desde criança Pela música, Juliana Depois a Karine veio com essa vontade de tocar viola E sempre a gente na roça, né? É porque a gente cresceu no meio sertanejo Sempre ali com nossos pais Nossos pais iam para a roça, levavam a gente E sempre gostando de mexer com animais também Andando a cavalo O pai ia buscar tropa A gente ia no lombo da cavalo em pelo Sem arreio nenhum Ele levava eu na frente e ela atrás E às vezes ia no cesto até dormindo Daí a gente começou a ouvir muita moda A mãe influenciava a gente para ouvir muito CD, né? Na verdade, vem da nossa mãe E ela começou a cantar sozinha E eu saía com ela para me gravar ela Daí um dia eu pensei assim Ah, vou tentar também, né? Aí eu comecei Tentei fazer segunda voz Não deu certo Daí que eu fui fazendo a primeira voz Eu comecei fazendo a primeira voz Aí eu falei Vamos inverter esse negócio Senão está certo Aí ela começou a fazer a primeira Eu falei Olha, eu sou segundeira E assim eu comecei Entrei na aula de viola E estou até hoje aprendendo Mas eu já vi vocês aí Fazendo o que cerca Sim, a gente faz Tirando 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 leite A gente faz tudo lá Mexendo com o cavalo Plantando feijão Plantar feijão É a nossa vida Tudo aquilo que a gente falava para você Por telefone Você ligava às vezes para mim Eu estava ocupada Ah, estou aqui com a tropa É, gente O Odair falou assim Juliana Aí eu vi a história de vocês no Cleber E vocês fazendo aquele Os vídeos, o clipe E apareceu esse rapaz na vida de vocês Mudou? Porque eu falei Essas meninas Você me ligou várias vezes Para elas virem fazer o programa E agora vocês já estão fazendo show Já está fazendo sucesso aí Como é que é a vida hoje Fazendo sucesso? A gente está gostando muito Dessa realidade Na verdade é uma realidade Uma vez até o Andrezinho Entrar na vida artística Eu tinha arrumado o Andrezinho E falei Andrezinho, tinha que gravar uma dupla Que é uma dupla que tem futuro E o Andrezinho Já tinha Eu e o Juliano também Gostou muito de vocês Que ia fazer um clipe Mas enfim Isso ainda está em gestão Mas a gente fica muito feliz E você, cara Você tem abraçado Eu lembro que você foi no meu programa Sim, a gente foi para falar do trabalho Que a gente faz Levando uma mensagem de paz De amor, de esperança pelo Brasil E hoje a gente juntou o útil ao gradar Viajando com a Ana Paula e Karine E anunciando também Essa mensagem das boas novas Bom A Guazera aqui para cantar Para fazer sucesso no Brasil É isso aí Deixa elas cantarem agora Dá um abraço lá na sua família No seu pai Que são pessoas Eu não conheço Deve ser maravilhoso O pessoal que acredita Está esperando E o povo está ligadinho com a gente Vamos sim Vamos marcar Vamos deixar elas cantarem aí Ana Paula e Karine Para todo o Brasil No meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar Que moia é bruta também E no meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar Que moia é bruta também Bruta Quem vive em qualquer urso Quem grita é o carijó Ao nós o sistema é bruto Sem medo e solta o gogó Cantando o que o povo pede Gostando só dos mió Se não tem roda em truco Minha viola fica muda E não faz nem dó menor No meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar Que moia é bruta também E no meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar Que moia é bruta também Em arte de água nós domina Quem cai na rede é queixo Do mato sem morraim E já vou pedindo respeito A figa é feita da cana O café nós molhe o grão Você com o cabo da enxada A nossa boina E ainda é nada De arrastar chifre no chão No meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar Que moia é bruta também E no meio desse barulho Nós mostramos de onde é que vem Só cheguemos pra falar E moia é bruta também Saúde, palma, Ana Paula e Karine Olha, parabéns, viu? Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais pra vocês Vamos sair daí Vamos gastar um modão aí Vocês duas aí Ana Paula e Karine No 15 da Cascavel Vamos lá Eu resolvi enfrentar O inimigo que me ataca Vou fazer minha justiça Sem revólver e sem faca Tirei o leite da onça Vou tirar o leite da vaca Sobre o sol com peneira Bebe e pinga a noite inteira E não fiquem de ressaca Não sofro de dor de dente Não carrego desaforo O dia em que eu morrer Quero festa em vez de choro Tem gente que dá a vida Por uma joia de louro Alô, Regina! Isso é uma coisa rara Quem tem vergonha na cara Já tem um grande tesouro Comi arroz com feijão Sem um pingo de gordura Uma cobra cascavel Foi minha melhor mistura O almoço que eu fiz Estava uma gostosura Sobremesa eu fiz de mel A presa da Cascavel Um paliteia dentadura Olha o gris da Cascavel Aprendi em bater Como eu bato agora Salva de palma na Paula Carina e Viola As meninas Vem a que chama a cidade Vocês já vendo? Bom sucesso de Itararé Bom sucesso de Itararé Pra frente lá de Avaré A divisa com o Paraná Bem divisa mesmo, né? Vocês tem um sotaque paranaense É por isso que nós não sabemos Se nós falamos Se nós é de São Paulo Faz aquelas cabalgadas Aquelas comitivas Eu gosto demais Cavalgada, rodeio Cavalgada, lasconto É com vocês mesmo E o Barretão? Vai no Barretão ou não vai no Barretão? Tem que ir no Barretão Não sei se quer dar um barretão lá Sapateia! Ah, salva de palma Pra essas duas meninas É, apadrinhada aí pelo Cowboy e Vagabundo Juliano César Gosto muito delas Ana Paula e Karine e Viola Um abraço lá pro seu pai Pra sua mãe Que deve ter um orgulho danado de vocês, né? Vamos embora É isso? Esses modão aqui? Vamos Puxa o modão do Tião Carreira aí, vai Vamos cantar essa Homenageando o Goiás também? Ah é? Vamos embora lá Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos teus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber No lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Amigo entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempo que vou embora A dona desta morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada E agora? Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Mais uma vez Quarto escuro Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Quarto escuro Cama fria Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Cama fria É a segunda de primeira Segunda de primeira Top demais Quero agradecer a presença De vocês duas Nós que agradecemos Ana Paula e Karine Andrezinho do Azei Estúdio Grande maestro Grande produtor Agradecer a Deus E o privilégio De vocês hoje Depois de dois anos No meu programa Já está aí Fazendo shows Agradecer o gestor Seu lá Manda um abraço Para ele Serviana Serviana Que está acreditando Em vocês Batalhando Manda um beijo Um abraço Para o seu pai Para a sua mãe Uma hora eu vou lá Para nós comer Um franguinho Com o piqui Viu? Quero deixar aqui As nossas redes sociais Para todo o pessoal Que curtiu o nosso trabalho Estamos com demanda De shows Por todo o Brasil O Instagram Ana Paula e Karine Viola Oficial Facebook também E o YouTube As plataformas digitais Tem todo o nosso trabalho Bacana E vai fazer muito sucesso Porque vocês são carismáticos Muita gente boa São as brutas mesmo Da música sertaneira Porque aqui tem história Então foco na carreira Acredita aí o empresário E vamos para cima Na graça de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Pela participação Agradecemos 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 Muita gente boa